Aleluia, Aleluia, Aleluia Fala Jesus, Palavra de Deus Tu tens a palavra Aleluia, Aleluia, Aleluia Igual que fala a verdade aos irmãs Dá-nos uma nova de libertação Que não vola sempre do lucro e do medo Nós viveremos o Teu Evangelho Nós gritaremos o Teu Evangelho Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Contra tantos mandatos do ódio Tu nos trazes a lei do amor Frente a tanta mentira Tu és a verdade, Senhor Entre tanta notícia de morte Tu tens a palavra da vida Sobre tanta promessa fingida Sobre tanta esperança frustrada Tu tens, Senhor Jesus Jesus A última palavra A palavra A palavra E nós Nós apostamos em Ti Nós apostamos em Ti Tchau 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 Tchau